Olá meus amigos, olá minhas amigas, vocês que tem vontade de aprender a tocar violão, eu tenho material ímpar, tá? Ímpar. Eu tenho o primeiro curso que te ensina acordes até os campos harmônico, dedilhado e algumas batidas, tá? E tem algum segredo, um dedilhado universal para todo tipo de música, você dedilhar ele, tá bom? Tem técnica para pestana, como colocar a voz no tom, como afinar o violão, tá? Exercício para voz através do violão. Ok, e tenho a segunda parte desse curso, é um curso só de batidas, com 50 batidas, só batidas. No final desse curso, que é só de batidas, você vai encontrar os desenhos do campo harmônico menor, para você praticar o campo harmônico menor, né? E você vai encontrar também 5 shapes das escalas pentatônicas, para você já ir decorando, para se preparar para a terceira etapa do curso, que é só de escala e teoria. Ok? Então se você quiser, é só entrar em contato no Zap. Quero lembrar muito bem uma coisa a você. O número do Zap que eu estou deixando aqui, não é para você adicionar o Zap e me pedir aulas pelo Zap. Eu não dou aula no Zap. É para informações desse material que estou fazendo comercial aqui. Fora isso, eu tenho 28 pastas, cada uma tem 30 músicas cifradas, com vídeo ensinando as batidas, essa música é escrita e cifrada, e cada uma custa só R$30, o valor de cada curso é R$100, cada uma. Vou deixar logo o valor dito aqui no vídeo, porque o material meu, que eu vendo honestamente, não tem que esconder valores, tá bom? É muito fácil, é muito barato comparado a qualquer curso de violão, tá? E com isso, eu quero dizer para você, não sou formado em música, mas estou dividindo o que sei com vocês. Os ensinamentos que eu dou lá, ensinamento do que eu faço aqui no canal. Se você viu o canal, já tem mais ou menos uma noção do material que vai adquirir, tá bom? Então, fora isso, eu tenho mais... Eu tenho 5 pastas, que cada pasta dessa tem 60 músicas, e só custa R$50, Reais, essas músicas são cifradas com vídeo também, ensinando batidas. E fora isso também, tem 3 pastas, que você só vai saber mais informações quais artistas pelo Zap. Essas 3 pastas, tem 20 músicas, mas cada música tem um vídeo dessas 20 músicas, todas as músicas tem um vídeo eu cantando a música inteira para você entender qual é a música, e fora isso, tem ela cifrada e também os vídeos, ok? Então, se você quiser, entre em contato pelo Zap, que você encontra aí na tela. Lembrando, o Zap não é para você receber aula pelo WhatsApp, é para informações desse comercial. Muito obrigado, felicidade, tchau! Olá, pessoal! Vou deixar hoje para vocês a dama de vestido longo. De quem é essa música? Barreirito. Lida demais? Barreirito gravou essa música no Lá Maior. Olha o tanto de tom que eu desci. Vou fazer em Ré. Você vê o tanto que o cara cantava alto. Essa música é linda demais e foi um grande sucesso. Tremendo! Espero que você goste. Já deixe seu like. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Olha só. Olha só. Um rosto triste por detrás da maquiagem Onde ela tenta esconder imensa dor Vestido no mundo transparente e sensual, sob a luz negra de um salão rúdico. É fim de noite e a boate está vazia e a cidade já começa a despertar. Todos os boênios já se preparar. Todos os boênios já se foram embora e aquela dama sempre é para pra deitar. Senta na cama em frente à penteadeira, vê no espelho do seu rosto abatido, neste momento com os olhos rasos d'água. Vê seu futuro totalmente destruído, o sono chega e a envolve de mansinho. Senta na cama em frente à penteadeira, vê no espelho do seu rosto abatido, neste momento com os olhos rasos d'água. Vê seu futuro totalmente destruído, o sono chega e a envolve de mansinho, quando ela sonha ser rainha de um lar. Porque no mundo onde ninguém é perfeito, ela também tem o direito de sonhar. Senta na cama em frente à penteadeira, vê no espelho do seu rosto abatido, neste momento com os olhos rasos d'água. Senta na cama em frente à penteadeira, vê no espelho do seu rosto abatido, neste momento com os olhos rasos d'água. Senta na cama em frente à penteadeira, vê seu futuro totalmente destruído, o sono chega e a envolve de mansinho, quando ela sonha ser rainha de um lar. Senta na cama em frente à penteadeira, vê no espelho do seu rosto abatido, no espelho do seu rosto abatido, no espelho do seu rosto abatido, no espelho do seu rosto abatido. É isso aí meus amigos, uma canção linda, um bolero bonito demais, de barreirito, grande sucesso, sucesso no Brasil todo, fora do Brasil, os caras tocou demais. Se você gostou dessa canção, você só deixa aí seu like, não esqueça, a gente pede, 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 porque esse é o combustível do canal. Então não custa nada você deixar, não gasta nada, é grátis, tá bom, pra você e pra nós, tem um grande valor. Você pode compartilhar esse vídeo, pros seus amigos também recordarem essa canção linda demais. E outra coisa que você pode fazer é se inscrever no canal, ativar o sininho, pra toda vez que eu colocar um vídeo de canção linda, você receber a notificação, você dizer, epa, tem vídeo novo no canal Recção Rodrigues, deixa eu ir lá. Aí você vai lá, faz a mesma coisa, assiste o outro vídeo, coloca seu like, se inscreve, compartilha e é só partir pro abraço. Aqui, só sucesso, a gente deixa, tá bom? Se quiser aprender a tocar violão, aí tem um material ímpar, um curso de batida maravilhoso. Você não vai achar em lugar nenhum, ninguém dá curso de batida, eu tenho um, tá bom? Valeu pessoal, um abraço, tchau!